7h59, nós voltamos com a primeira hora, já disse, numa edição especial, tanto que vamos alongar, a primeira hora termina às 8h, hoje nós vamos invadir um pouco mais o horário para trazer mais informações sobre a Penitenciária Estadual de Londrina. Fernando Brevilleira, editor-chefe da TV Tarobato, Departamento de Jornalismo, está aqui ao meu lado. Fernando, falávamos do bloco anterior em relação às condições da estrutura da PEL, já pensando no fim da rebelião, né? O que fazer com esses presos todos? Você viu a situação lá, tem como manter eles lá na situação que está? Não tem, Diogo, são 1.250 presos, né? E a Penitenciária estava super lotada, a capacidade dela para 960 detentos. Então, os senhores já têm uma noção, né? Com aqueles incêndios todos que apareceram ali, aqueles focos, a cadeia está destruída por dentro, ela está ficando oca, né? Ela vai ficando oca por dentro, assim que a gente pode dizer. E é mais caro, Diogo, por isso que a gente fala, né? É mais caro agora, mais trabalhoso, mais demorado, com processo licitatório, melhor preço, aquela coisa toda, você reconstruir a PEL, refazer a PEL do que fazer a cadeia pública, embora sejam situações diferentes, né? Uma coisa não anula a outra, entendeu? Uma coisa não anula a outra, Londrina já estava quase precisando de outra penitenciária. E agora vai ter que reformar que já tem, entende? Então, quem sabe, nessa reforma, não se faz já uma ampliação da Penitenciária Estadual de Londrina, nenhum reforço no esquema de segurança. Uma coisa mais moderna, né, Diogo? Porque essa penitenciária aí tem décadas, né? Então, ela precisa ser atualizada do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da segurança. Daqui a pouco tem preso brincando com drone lá dentro. Porque celular eles já têm, fogo eles já têm, combustível eles têm. Para colocar... O combustível, entendam os senhores, é colchão, é lençol, é preso. Às vezes ele põe fogo no próprio preso para dar uma combustãozinha. Mas, Fernando, se você parar para pensar, é que eles conseguem lançar drogas e tantas outras coisas do lado de fora da cadeia e os presos pegarem para o lado de dentro, uma conclusão, você chega. Que projeto arquitetônico de cadeia que permite que pessoas do lado de fora lancem coisas para os presos do lado de dentro, né? Não, Diogo, nós temos que trazer o Pablo Escobar para ensinar o pessoal a fazer presídio aqui no Brasil. Presídio igual ele fez lá, é verdade. É, tem que trazer o Pablo Escobar para cá para ensinar. Comando vermelho, entendeu? Sim. Enfim, sendeiro luminoso. Vamos trazer essa gente da arquitetura moderna para fazer presídio no país, né? Porque, você viu ali, Diogo, parece que os presos, parece que eles têm a planta, parece que eles têm a planta baixa da cadeia. Por quê? Porque eles ocupam certinhos locais, ocupam a guarita, tiram o sentinela, ocupam a administração. Na hora que eu estava fazendo ao vivo lá no Brasil Urgente, com o incêndio que teve ali na ala frontal, bem ali de onde a gente está vendo agora, o fogo começou a aumentar, as chamas começaram a ganhar uma proporção assim que a gente achava que ia tomar conta de tudo. Veja, aquilo ali é praticamente a parte administrativa, não é? Onde fica ali o escritório do diretor, o gabinete do diretor, aquela coisa toda. Então, os caras dominaram tudo, velho. Não tem contenção interna, eficiente, né? Não, não tem. Não tem as portas que... Não tem, tudo ultrapassado. Olha, eu tenho pena, Diogo, eu tenho pena desses agentes penitenciários. Esses caras aí, esses trabalhadores, estão nas mãos, estão nas mãos do acaso, deixar essa gente lá dentro. Tinha 30 agentes lá, Diogo. Por isso que eu disse no começo do nosso bate-papo que uma das estratégias dos amotinados, dos rebelados, é não fazer nada com os agentes penitenciários, não é? Porque eles sabem que depois a pena deles vai aumentar. Vai aumentar também, por causa de rebelião e tudo mais. Sim. E aí os escudos, né, Diogo? Olha lá, pedaço de pau na mão, com um preso no outro, dando burduada, dando pancada, e aí o dinheiro público indo pelo ralo mais uma vez. Só essa operação para manter os policiais aí, fazendo esse cerco, quantos policiais deixam de fazer a segurança para o lado de cá, hein, Fernando? Exatamente. Quanto custa essa operação? E agora reconstruir só o telhado, meter no fogo em tudo, acabou, acabou o papel 2. E a casa de custódia ontem, Diogo, deu um apagão lá. O que aconteceu? Deu um apagão, uma região de energia elétrica, e aí o choque deslocou, a polícia militar deslocou um grupamento que estava ali. Porque vamos falar para o telespectador aqui, que talvez está ligando a televisão agora para ter uma radiografia. Esse pessoal que passa ali pela barreira da imprensa e vai lá negociar com os presos, eles ficam do lado de fora, porque quem manda na cadeia são os presos. Eles que dizem quando entra, quem entra, quem não entra. Então, eles ficam ali. Uma situação como essa, né? Exatamente. Aí veio aquele grupo de gerenciamento de crise, vem um grupo especial, vem comando tático, vem isso, vem aquilo, só que quem manda na cadeia são os presos. Até porque, como a gente diz, eles têm ali o domínio interno e têm o domínio externo. Então, eles ficam jogando com a polícia. Ó, aconteceu outra coisa, o povo vai lá fora, pronto, a polícia segura. Não entra. Então, esse negócio da casa de custódia foi a mesma coisa. Já estavam sabendo lá que tinha acabado a energia na casa de custódia. Esses três que o Tenente Coronel falou aí, que fugiram e um deles foi... Como é que fugiram? Quer dizer, a polícia não tinha cercado, a polícia não tinha cercado ali, não tinha feito o cordão ao redor da penitenciária? Como é que esses caras fugiram? Sabiam aonde estava a falha do cordão. Exatamente, porque onde você vê ali as viaturas no muro, as viaturas ficavam de frente para o muro com as luzes acesas, com os faróis acesos, e você viu os presos lá em cima. E atrás, que a gente não conseguia ver, que a imprensa não conseguia chegar, os links não conseguiam mostrar. Ninguém sabe o que aconteceu. Foi por ali que o pessoal pulou. Então, isso mostra a total fragilidade até numa situação como essa. Como você disse, enquanto os policiais estavam ali chegando ônibus e mais ônibus de policiais para troca de turno, aquela coisa toda, a cidade estava com um baleado, com um esfaqueado, com não sei o quê, como vocês mostraram agora. Tinha uns cinco baleados nessa noite. E há quem diga... Numa única situação. E há quem diga que esses baleados também, essa situação tem a ver com a própria rebelião, né? Com a própria PEL. Tem a ver com a própria rebelião. Realmente, são oito horas agora e cinco minutos, nós estamos falando da rebelião na penitenciária estadual de Londrina, que continua. Fernando, havia uma promessa, um acordo feito entre a polícia, pelo menos que foi divulgado ontem, de não haver invasão ontem. Hoje, muda a figura. Existe mais algum acordo fechado que a gente tenha conhecimento, Fernando? Não. O que a gente sabe, Diogo, é que a estratégia da polícia e dos negociadores é sempre fadigar, cansar quem está lá dentro, né? As bombas eram para isso, inclusive, né? Para estressar. Então, lá dentro da cadeia, os presos fazem um rodízio até para dormir, né? Então, enquanto alguns líderes dormem, outros ficam de sentinela, enquanto alguns líderes descansam, outros ficam atentos, ficam conversando com o celular ali, com o restante do pessoal. Então, o que acontece? A polícia não tem ainda a condição dos presos, não tem, digamos assim, a complacência dos presos para fazer alguma coisa, né? Entendi. A estratégia da polícia era manter a tranquilidade fora do presídio, para quê? Para que aquela turba que estava ali não invadisse, não rompesse o cordão e não entrasse em confronto com a própria polícia que estava ali. É fácil a gente imaginar a dimensão disso. Se você tem mais de mil pessoas presas, você pega os familiares desses presos. Multiplica por quatro. É. Diogo, o que tinha de criança ali? Você coloca quatro, cinco mil pessoas ali. O conselho tutelar estava lá, Diogo. Tinha crianças lá. O conselho tutelar estava ali no meio das famílias. Nós entrevistamos ontem à noite o pessoal que estava pedindo o Centro de Direitos Humanos, as famílias dos presos queriam os direitos humanos. Que deu seis horas da tarde, os representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da Câmara, que apareceram por lá também e tudo mais, não conseguiram nem passar do portão. Alguns não conseguiram passar nem do isolamento. Com muita conversa, avançaram um pouco ali e ficaram junto com a imprensa. O isolamento da polícia ou dos familiares? Da polícia. Da polícia, entendi. Depois, Diogo, eles foram embora. Seis horas da tarde, eles foram embora. Aí o que aconteceu? As famílias ficaram desesperadas, porque elas querem a presença dos direitos humanos com o grupo de negociação, coisa que a polícia não permite. A estratégia de negociação não pode deixar todo mundo ficar ali participando de uma discussão com um preso que está com 1.200 pessoas dentro de uma unidade. Agora, uma coisa que o Fernando falou e que a gente realmente tem que repensar. A fragilidade do Estado. Thomas Hobbes já dizia, sempre que o Estado falha, você tem o caos. Porque quando não há Estado, não há ninguém para dizer o que pode e o que não pode. Cada um luta por si do jeito que acha que é certo e você tem o caos. E é isso que nós estamos vendo hoje na Penitenciária Estadual de Londrina. É a ausência do Estado. Repara aqui que eu não estou criticando, talvez, aquele agente penitenciário que pode... Mas a culpa não é nossa. Tudo bem. Tudo bem que não é sua. Mas nós estamos falando de um sistema falido. De um sistema, senhores, onde hoje você tem... Às vezes, dá vontade de comprar uma casa do lado de uma penitenciária para eu ter a certeza que meu celular vai funcionar. Porque é o único lugar que funciona. Como é que você pode ter uma cadeia com uma estrutura tão frágil que as pessoas do lado de fora jogam drogas, o preso para o lado de dentro pesca. Ela joga um celular, pesca. A mulher entra com o celular dentro dela para levar para o preso. Lá dentro, os caras com o celular fazem, falam, mandam matar. Quantas gravações já não foram interceptadas de crimes ordenados de dentro das cadeias? O que é isso se não a ausência do Estado, da mão forte do Estado? Aquela que deve dizer o seguinte, vocês, pessoas de bem, que seguem, fazem as coisas certas de acordo com sua índole, parabéns. Agora, se você não tem essa índole boa, o Estado está aqui para garantir que você faça. Cadê esse Estado? Esse Estado está falhando. Não estou falando do Paraná, estou falando do Brasil de uma maneira geral. Fazem o que querem. Está falido. Está aí, está aí. Aí é o exemplo. Agora, eu pergunto para você, se estoura uma outra rebelião em outra unidade, será que nós temos efetivo da polícia de pronta resposta para poder atender essas duas rebeliões? Não tem. Isso é o quê? A ausência do Estado. O Estado está falido. Essa é a verdade. O Estado está falido. Literalmente, sistema penitenciário não existe. Chegamos ao ponto, Fernando, de liberar presos, de tornar crimes algo como uma simples contravenção, porque a gente não tem espaço na cadeia para colocar mais gente. Isso é a maior bizarrice que eu já vi na minha vida. É o descumprimento da lei, né, Diogo? Sim. Lei também que tem as suas fragilidades. Você colocou muito bem isso. Isso aí é ausência, não é? A gente falava no começo também. Olha que sensação de fraqueza que dá, não é? Você ter um grupo de criminosos presos comandando mais de 1.200 homens dentro e mais de 1.000 policiais fora. Porque quem está comandando os policiais lá fora são os presos, não é? Porque eles que dão as ordens, eles que falam a hora de entrar, a hora de sair. Como que se resolve isso? Na bala, não é, Diogo? Não tem outro jeito, Fernando. Porque na conversa já está difícil. Imagina, então, o pelotão de choque com os seus escudos, com as suas bombas e com os seus gritos de ordem, não é? Com a sua marcha indo para cima desse povo, não é? Porque lá é como se fosse um labirinto, não é? Quem já entrou lá na PEL 2 sabe como é que funciona passar de uma galeria para outra. Às vezes tem três grades, não é? Fecha uma, passa, abre, fecha a outra, passa, abre e aí vai. Você fazer uma reportagem numa penitenciária dessa... É isso que eu acho engraçado, Diogo. Você manda uma equipe de reportagem para fazer uma matéria lá, uma matéria sobre um detento que se formou, um detento que está em processo de estar numa universidade, não é? Um exemplo, digamos assim, não é? Um exemplo, uma coisa assim, uma exceção à regra. Nossa, equipe de reportagem tem que deixar óculos, tem que deixar celular, tem que deixar tudo lá, e os preços tem tudo lá dentro. Então, assim, é uma segurança para inglês ver, não é? Infelizmente, esse é o português. Olha, o governador Beto Richa, olhando essas imagens aí, Diogo, tinha que decretar imediatamente emergência no Estado, pegar dinheiro federal. Não sei se terminaram de reconstruir a penitenciária de Cascavel, que foi destruída, não é? Até mesmo retrasado, não. Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Guarapuava, o que mais? O complexo lá de Piracuara, não é? Tem a gente sendo mantido refém lá com frequência. Então, um investimento pesado. Agora que o governo está dizendo que recuperou as contas, que fez o ajuste fiscal, aumentou o IPVA, etc. Agora, vamos colocar investimento também na segurança pública. Chegou a hora, não é? Já que o Paraná está diferente, o Paraná está aí saindo na frente, vamos também sair na frente. Eu me lembro, Diogo, quando a secretária Maria Tereza Willi estava à frente da Secretaria de Justiça, saiu aquela rebelião em Pedrinhas, lá no Maranhão. Aquela rebelião terrível, pior, muito pior do que essa que a gente viu. Presídio, acho que tinha três vezes mais o número de detentos. Aqui, acho que não tem 10% a mais da capacidade. Maria Tereza foi fazer palestra lá, como um exemplo de administração, de gestão penitenciária. Ela terminou a palestra, estava estourando a rebelião aqui. Então, assim, não adianta querer enganar a opinião pública, a imprensa crítica, a imprensa que consegue enxergar um pouco além desses muros de fumaça que eles fazem. Então, não adianta, é investimento, não adianta, é investimento, investimento em educação, investimento em segurança pública, investimento no sistema judiciário, preparar agentes penitenciários, preparar policial militar, preparar delegado de polícia, preparar investigador, porque os bandidos, Diogo, estão fazendo isso. Então, Fernando, e quais são as reivindicações desses presos? Por que eles fizeram isso? Tem muita controvérsia, Diogo. Desculpa, mas eu custo acreditar que os presos estão fazendo isso aí, porque a comida está azeda, porque eles estão dizendo ali fora que a comida está azeda, que eles sofrem maus tratos, que tem alguns agentes lá que são linhadura, que falta água e etc. Para mim, a coisa é muito pior do que isso. Por quê? Porque se fosse isso, eles já teriam feito essa mobilização antes e teriam feito esses pedidos, como disse o representante da OAB e dos Direitos Urbanos. Se fosse isso, por que eles não pediram, então, como sempre fazem? Pede para a igreja, não é? Não tem o representante da igreja lá? Sim. Carcerária? Tem, da Pastoral Carcerária. Pastoral Carcerária? Tem a Pastoral Carcerária, tem o Centro de Direitos Humanos, que é atuante, inclusive. Atuante, está sempre lá acompanhando. Então, para mim, essa é uma versão, assim, nota oficial do PCC. Qual é a sua reivindicação? Nossa reivindicação é essa. Só que estão segurando outra facção criminosa lá. Agora, Fernando, a superlotação, você falou ali da PEL 2, é o que? 10%? Além? São 1.250 presos para 960 vagas. Então, tem quase 300 presos a mais. Nem isso, né? Mas vamos combinar? Chega. Perto das cadeias públicas, aquilo ali é um resumo. Não, com certeza. Inclusive, se negociava, chegou-se a negociar, Diogo, a ocupação de parte da PEL com presos provisórios. Foi cogitado isso, porque é mais segura. É mais tranquila. Entendeu? Então, você tem razão. Perto do caos, ali é um paraíso. Um paraíso. Ali é um paraíso. Então, não era uma unidade para entrar em colapso. Não. Aí que está a questão que o Fernando está levantando. Não sei se você, em casa, conseguiu pescar isso daí. Mas aí, o que tem por trás dessa rebelião? É realmente a comida azeda ou a lotação de 10%? Ou será que há um plano maior por trás disso? O Vitor está esperando a gente, Diogo, você vai chamar ele. Mas é só fazer uma observação. Você se lembra quando estourou Cascavel, Guarapuava, falaram, ah, a próxima é Londrina. Lembra disso? Aqui segurou. O que que disseram aqui em Londrina? Por que que não saiu rebelião na pele naquela ocasião para fechar o circuito das rebeliões do comando, do comando dos presos? Ah, aqui a polícia militar não dá moleza. É rebelião em Londrina é borracha. Não foi isso que se falou? Não, se fizer rebelião em Londrina, não, acaba o presídio, porque a polícia entra e aí, e aí? Será que eles já conseguiram mudar essa imagem? Não sei. Pois é, 8 horas agora e 16 minutos. Vamos ao vivo para a Penitenciária Estadual de Londrina, onde o repórter Vitor Estruc continua lá e, aliás, a TV Tarabai está desde ontem com uma equipe de plantão o tempo todo na penitenciária. Por mais que, às vezes, a gente não esteja numa transmissão ao vivo, mas nossas equipes estão registrando tudo, porque em um momento como este, é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, né? Uma situação como essa é uma bomba prestes a explodir. A gente não sabe quando vai explodir. Então, essas são imagens, já, agora, ao vivo da Penitenciária Estadual de Londrina. O solzinho está bom hoje, né, Diogo? Oi? O solzinho está gostoso. Está bom tomar um banho de sol no telhado da Penitenciária. Nada melhor do que isso, né? Vitor Estruc, é que está contigo aí. Informações atualizadas da situação, Vitor. Alguma previsão de acabar isso daí? Está contigo. José, Diogo, agora o clima aqui é mais calmo, né? Os detentos continuam no telhado ali da Penitenciária. É possível ver também alguns policiais militares em frente ao muro ali na parte de fora. Durante essa madrugada, né, só reforçando, teve bastante fumaça preta. Eles continuaram atiando fogo aí nos colchões e agora, por enquanto, o clima é mais calmo. Agora há pouco, Diogo, um policial militar passou por aqui e afirmou que as negociações não foram retomadas por enquanto. Essas negociações foram interrompidas ontem à noite e seriam retomadas agora de manhã, mas, por enquanto, elas ainda não foram retomadas. Agora há pouco, né, um caminhão com alimentos e água chegou aqui na Penitenciária Estadual de Londrina. Nessa madrugada também teve muitos barulhos, né, de bombas de efeito moral. Foram possíveis, foram possíveis escutar esses barulhos e não temos mais informações sobre feridos, né. Durante esta noite, eram 11 presos feitos como os reféns. Um deles acabou se jogando no telhado para tentar se salvar. Também tem a informação, Diogo, de que três conseguiram fugir, né, para fora aqui da Penitenciária e um deles foi recapturado. A gente continua aqui acompanhando essa situação, a qualquer momento podemos voltar com mais informações, quando, por exemplo, as negociações forem retomadas. Vitor Struck, para o Jornal Primeira Hora. Muito obrigado, Vitor. Eu vou pedir a gentileza da nossa produção, continue com essas imagens aí. Agora ao vivo. Ao vivo, são imagens ao vivo. O Fernando, há uma negociação, há estratégias, mil de você conter uma rebelião e iniciar uma negociação. Cortar energia, cortar água, cortar alimentação é uma maneira de você desmotivar alguns presos a continuar nessa situação. Mas quando a polícia oferece caminhões de comida e bebida, pressupõe-se que está fazendo uma troca por algo, né. Eu acredito que esteja trocando por alguma coisa. Conversa, né, Diogo? A polícia quer conversar com os presos e isso tem um sentido, né, de ganhar tempo, de, como a gente diz, de vencer pelo cansaço. Aí o telespectador pergunta o seguinte, quem comanda a rebelião lá dentro, já que nós temos 1.250 presos lá, quem comanda a rebelião lá dentro? E se tiver lá dentro do presídio um grupo que não queira aderir ao movimento? Sabe aquelas coisas de filme, daquele pai de família que mata um assaltante que entrou na casa dele e vai para o presídio e aí começa o envolvimento dele nas gangues que tem lá dentro? Aí ele não quer se misturar porque ele quer cumprir a peninha dele, ele quer cumprir logo a peninha dele, voltar para a família dele, aquela coisa. Tem esses presos lá dentro também? Acho que tem. Então aí o telespectador perguntou, mas como é que é o assédio? Comunicação. Então, comunicação é quase uma linguagem, como é que a gente pode dizer, Júlio? É quase uma linguagem não verbal, né? É quase uma linguagem... Eles têm o dialeto deles lá. Exatamente. Eles têm um envolvimento, uma forma de agregar, uma forma de liderar que não precisa chegar e falar para ele, ó, se você não estiver com a gente, você morre. Às vezes não precisa falar isso. Não, pessoas sentem intimidade. Basta que eles entendam o processo, ó, a nossa lei é o seguinte, ó, pega o cara aqui, corta o pescoço, ó, se você não vai entrar, então está aqui o pescoço. Pronto, acabou. E é desse jeito, com essa frieza. É desse jeito. Não é exagero. Tem o estatuto, né? Eles têm estatuto, eles têm um código penal próprio, que é bem diferente do nosso, aliás, o deles funciona. Por isso que conseguem arregimentar tanta gente, em tão pouco tempo, presos e sem comunicação, entre aspas, né? Sem comunicação com o mundo externo. Pois é. Oito horas e vinte minutos. O Fernando, no Jornal Tarobá, primeira edição, nós teremos a cobertura completa, mas pressuponho que ao longo de toda manhã, com flashes, né, Fernando? Vamos ficar lá, Diogo. A gente vai para lá também, né? Com duas unidades no Jornal Tarobá, primeira edição. A gente convida, né, Diogo? Você vai estar aqui comandando, a gente vai estar lá com os repórteres. É porque são muitos aspectos que tem lá para abordar, Diogo, e essa é uma cobertura que requer uma série de requisitos, né? Você tem que estar muito bem antenado, tem que ganhar confiança das famílias que estão ali, né? Eles também têm a sua motivação, eles também têm as suas razões para achar que todo mundo vai morrer lá dentro. Isso não é uma mentira, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. A polícia pode entrar com tudo se chegar num determinado momento e achar que as negociações não estão rendendo, né? Até quando vão segurar esse pessoal aí? Tem escala de serviço para cumprir, tem a cidade para cuidar. Não dá para deixar 300, 400 policiais numa operação como essa a vida inteira. Então, o Estado tem hora extra para pagar. Então, o PCC sabe de tudo isso, a polícia também fica o jogo ali. Eu não sei, Diogo, para te falar bem a verdade, não sei até que hora eles vão manter a imprensa ali, viu? Eu acho que é uma exigência do PCC, senão a polícia já teria tirado o pessoal dali. E uma coisa também que o telespectador precisa entender, e a gente já falava isso em outras oportunidades, você comentou isso várias vezes aqui no Primeira Hora, quando algumas autoridades apareciam com o dedo em riste em entrevistas coletivas para falar que não tinha comando e não tinha crime organizado nas cadeias de Londrina, né, Diogo? Pelo amor de Deus. Isso foi mais de uma vez. Essas pessoas aí, ó, que falavam isso, peguem aqueles livrinhos lá do primeiro ano de filosofia, né, Diogo? Primeiro ano de direito, pega as versões mais atualizadas desses livros aí e lê tudo de novo, entendeu? E depois coloca o seu pijaminha, esquenta um chazinho e vai tomar e assiste televisão, porque não é mais daquele jeito que funciona, né, Diogo? Não, as coisas mudaram. As coisas mudaram, é preciso admitir isso daí e mudou por incompetência desses que dizem que não tem. Acho que é o primeiro erro, é você não admitir, né, Fernando? Pior do que isso, ou o despreparo ou a conivência. A conivência. Ou está dentro, está dentro do grupo. Está dentro do esquema, sem sombra de dúvidas. Eu tenho que falar agora aqui ainda de um recado dos nossos parceiros comerciais, apesar de ser uma edição comercial, nós temos compromissos comerciais a serem respeitados e eu preciso respeitar aqui, por isso eu quero dar um recado bem interessante para você. Preste atenção nesse recadinho aí. Sua família pequena, média ou grande, independente do tamanho, o GRAM tem o plano certo para ela. Com a maior rede de convênios, médicos, dentistas e outros profissionais. Também laboratórios e óticas, além de cobertura funeral completa. Seja associado do GRAM e garanda a proteção de sua família. Não deixe para depois. Você já sabe, GRAM. Então, GRAM tem matriz em Londrina. Você liga no 3328 6729. Filiais em Rolande, Biporã, Cornélio Procópio, Tamaranda, Telemaco, Borba e Cambé. Que agora, inclusive em Cambé, está em novo endereço na Avenida Brasil 258, no centro de Cambé. Você já sabe, né? GRAM, quem tem família tem GRAM. Oito horas e vinte e quatro minutos. O Fernando, primeira hora acaba aqui, mas nosso jornalismo de plantão, a qualquer momento, pode intervir, né, Fernando? Com certeza, Diogo. A qualquer momento, com flashes ao vivo aí na programação da TV Tarobá. E o balanço da manhã e a atualização das informações no Jornal Tarobá, primeira edição. Será que vai acabar a rebelião? A gente vai continuar com a cobertura desse tipo, Diogo. Uma cobertura crítica, uma cobertura de leitura, não uma cobertura de flash encaixada. A nossa cobertura é uma cobertura ampla, não é? De discussão. Inclusive, todas as pessoas aí que estão acompanhando, as autoridades que estão acompanhando, podem vir aqui para a bancada do Primeira Hora, podem ir comigo no link, com o Vitor, lá. Não tem problema nenhum, nós estamos abertos ao diálogo e a discussão desse sistema fragilizado, nesse sistema que se encontra aí nas mãos dos bandidos, infelizmente, né, Diogo? E eles estão esperando lá, talvez os prisioneiros estejam querendo encerrar a rebelião, só que eles querem saber para onde eles vão, né? Eles querem, porque eles precisam dormir, precisam comer, precisam beber e ali dentro da pele, me parece que não há mais essa condição. Só uma última informação, Diogo, também me parece que não havia sido falada. Uma outra reivindicação que eles estavam fazendo era a troca de direção da penitenciária, que, aliás, é uma praxe quando há uma rebelião, não é? Toda vez que há uma rebelião, normalmente se troca o diretor, sem discutir se o cara está indo bem ou indo mal. Às vezes é linha dura, às vezes não é, às vezes está enxergando algumas coisas, não enxerga outras, isso não é... é uma coisa normal quando acontece uma crise desse tamanho dentro do sistema penitenciário. É o quê? Pedir a troca do diretor. Talvez uma oxigenação seria boa. Agora, eu quero ver o que esse novo diretor vai comandar, né? Vai comandar tijolo, né? Vai comandar reforma. Comandar tijolo, colocar um em cima do outro. Pode ser um mestre de obras, talvez, para dirigir a PEL, né, depois dessa rebelião. Não, porque é o que vai sobrar. Nós vamos, encerramos essa edição, então, do Primeira Hora, mas continuamos aqui de plantão, como diz o Fernando, e como jornalista, eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa, porque não basta aqui ficar relatando o que está acontecendo, porque é... descrevendo o que está acontecendo. Aqui na TV Tarobá, você vai ter a descrição do que está acontecendo, mas vai ter também uma leitura diferenciada, porque isso é uma bomba que explodiu. Quem fez a bomba? Por que ela chegou nesse ponto? Isso a gente também trata aqui. Um abraço a todos, até logo mais a partir do meio-dia, talvez até antes, no Jornal Tarobá Primeira Edição. Um abraço a todos, até logo mais a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Um abraço a todos, até logo mais a partir do meio-dia. Um abraço a todos.